São 11 horas e 31 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, quem vem agora trazer um super recado para a gente é o Valdir do Hipermeno. Fala Valdir! Alô Márcia, é hora de falar do Hipermeno! Você vai ver agora o Glauco Maia conversando com a dona Luzia. Ela é lá de Fortaleza e ela também está tomando Hipermeno. Veja em sua tela. Dona Luzia, me conta, como que era antes de tomar o Hipermeno? Era assim, eu tinha umas câmbio nas batatas das minhas pernas, quando era amanhecia o dia, ficava aqueles bolos nas batatas das pernas, ficava só ai, 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 até passar. Aí eu liguei para lá para o Hipermeno, a moça mandou deixar o produto e eu comecei a continuar tomando, continuando tomando comida, hoje eu tomo. Aí, pronto, desapareceu as câmbras, desapareceu a dormência lá dos pés, desapareceu o pobreão das mãos, já eu posso barrer minha casa, passar o pano, não sinto mais lá na mão. Você viu aí a dona Luzia? Saúde, disposição, só falta você ligar agora e comprar o Hipermeno. Hipermeno não é remédio, não está vendo em nenhuma farmácia. Você compra ele por telefone e recebe em casa e tem promoção. Um frasco custa R$ 70,00, mas levando dois frascos, você vai pagar só R$ 100,00. Está esperando o quê? Coloca no cartão de crédito, divide em duas vezes, ligue agora. Novo telefone do Hipermeno. 11 horas e 32 minutos, está vendo o Bruno? O Valdir aceita cartão de crédito. Vamos rapidinho fazer aqui um sorteio de ingresso, vou fazer sememarque para você que tem doutorado acompanhando o programa agora e vou fazer a ronda policial. Fica ligado aí, viu? 11 horas e 33 minutos, tem que mandar uma foto desse momento, eu conversando com você aqui, com o ingresso do Cinemark, para você poder levar para casa um par de ingressos desse cinema que fica lá no Estúdio 5 e tem a melhor pipoca doce da galáxia. Pipoca caramelizada. Se bem que a pipoca de chocolate do Cinépolis também é boa, viu? Não é ruim não, deixa a desejar não. Coloca então a tela aí, a sorteada. Quem foi que levou? Quem foi que mandou a foto do nosso WhatsApp? Não colocou o nome, mas acertou na foto, está ótimo. Estou te esperando aqui para vir buscar o teu par de ingressos, viu? É importante que se coloque, é importante que se coloque o nome e o bairro, para a gente poder trazer para você aí o nome direitinho, para você ser identificado. 11h33, solta essa sirene, Ricardo, que a gente vai trazer agora uma notícia triste, dramática, um bebê, um bebê de um mês e pouco, acabou sendo resgatado por policiais militares, que segundo os vizinhos que ligaram para a polícia para poder fazer a denúncia, ele estava sendo maltratado pela própria mãe, quando a polícia chegou à casa e encontrou a mãe com sinais de embriaguez. Quem trazia os detalhes para a gente é o Valdir. Valdir, que traz os detalhes para a gente? Márcio Azevedo. Márcio Azevedo. O bebê de apenas um mês estava com uma mulher na Avenida Brasil. Os policiais da 5ª Companhia Interativa Comunitária chegaram ao local após receberem denúncia de que a criança estava sendo vítima de maus tratos. Segundo a polícia, essa senhora, que aparentemente é mãe da criança, estava embriagada. Os policiais a detiveram e a levaram junto com a criança até a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde lá foi aberto um procedimento sobre os maus tratos. A criança, inicialmente, ficou com o serviço de acolhimento e, segundo a polícia, eles iriam tentar localizar parentes para que ela fosse cuidada. Se ninguém fosse localizado, esse bebê de um mês, provavelmente, segundo a polícia, iria ser encaminhado a um abrigo. Eu volto com você, Mariana. Mariana, não. Marcia Lasmar. Márcio Azevedo. Olha, gente, 11 horas e 35 minutos. Como é que pode uma mulher fazer uma maldade com um bebê, um bebezinho, de um mês e pouco? Olha só o que é isso. Isso é uma covardia. É uma covardia. Para o ser humano, ainda é uma covardia, porque é mãe. Covardia redobrada. Ainda bem que a criança já está sendo atendida e a gente aguarda ansiosamente que apareça um parente sereno, comprometido para poder cuidar desse bebê. Vamos lá seguir. Um trio foi preso, acusado de vários assaltos, na zona norte de Manaus. Dois dos suspeitos são irmãos. Além dos arrastões nas ruas, eles invadiam casas e chegavam a amarrar os donos durante os roubos. Vamos conferir. Os irmãos Anderson Silva Vieira, de 18 anos, e Johnny Hudson Silva Vieira, de 20, foram presos junto com o Hebert Amaral, de 25 anos. Eles são suspeitos de cometer assaltos na zona norte da capital. Esse trio já havia sendo investigado há algum tempo, né? Eles são alvos de diversas denúncias aqui na Cidade Nova, de assaltos a residências, roubos a transeuntes e pequenos furtos também em alguns locais. Os policiais civis receberam a informação que o trio pretenderia agir aqui na Ruaí, do conjunto Ribeiro Júnior. A equipe ficou de campana e, quando os criminosos chegaram, eles foram presos em flagrante. Com os criminosos foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos roubados, balanças de precisão e munições calibre .38. Além de praticar os arrastões em locais abertos, os suspeitos também invadiam casas para roubar. Essa vítima que nos procurou no dia de ontem foi assaltada durante o dia, no horário que ela estava saindo para o trabalho. Ela foi abordada, colocada em sua residência e mantida lá em cárcere privada enquanto eles praticavam o crime. Os três homens presos foram autuados por roubo, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo. A polícia vai continuar as investigações para saber se existem mais integrantes na quadrilha. Olha aí, o que é uma mãe receber uma notícia como esta? Os dois filhos, irmãos, assaltantes cometendo crime pela cidade e ainda amarrando, ou seja, com truculência, com agressividade, as vítimas deles. É mais uma tristeza a gente ver isso aí, né? Aí, deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Isso aqui é uma conversa que tem que começar, ó, desde lá de cedo. Isso aqui, eles não viraram assaltantes do nada, não. Estão em 20 anos de idade, não viraram assaltantes do nada. É todo um comportamento desde a infância, adolescência, para chegar a cometer assaltos. É esse comportamento que tem que se atentar nas escolas, na sociedade. Não dá mais para a gente ignorar e separar o comportamento enquanto estudante, o resultado como nota nas matérias, dessa vida que essas pessoas têm fora da escola. Não tem como separar. Até porque se não tiver uma família estruturada, se não tiver uma vida organizada em casa, não vai render na escola. E é isso que está faltando, eu penso que é isso que está faltando, como política pública de educação. Se não tiver esse comprometimento na escola, em qualquer fase da escola, seja na escola infantil, nível médio, ensino fundamental ou o segundo grau, não tem como. Vai perder os jovens todos, vai perder todo mundo. Então tem que trabalhar isso na escola, tem que trabalhar isso na sociedade. Uma quadrilha foi presa e um menor apreendido, um menor, olha o menor aí, na zona norte da capital, com armas, drogas e celulares. Eles também são suspeitos de envolvimento em vários homicídios. Vamos acompanhar no VT de Meixa Piama. O desespero é de uma mãe ao ver o destino de uma filha envolvida no crime. Eu te amo, ele vai te tirar daí. Jusciele da Costa Barbosa foi presa junto com Felipe Borges Bruce, Carlos Vitor da Silva Ribeiro e Marcilene da Silva dos Santos. Os quatro foram presos no conjunto Buritis, zona norte de Manaus. Com o grupo foram apreendidos dois revólveres calibre 38, duas pistolas PT-40 e duas espingardas calibre 20, além de munições intactas e deflagradas, sete celulares, drogas, chumbo e três coletes. Segundo informações da polícia, foi através de denúncias anônimas que a CEAOP conseguiu chegar até os quatro suspeitos. O grupo também será investigado por envolvimento em vários homicídios aqui da capital. Eles devem responder por formação de quadrilha, pelos roubos que são suspeitos, pelo tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Carlos já tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e é conhecido na comunidade Buritis, na zona norte da capital, como o terror da comunidade. Depois de preso, ele entregou os comparses. Os quatro foram autuados por tráfico de drogas e porte legal de armas e foram encaminhados a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Traz pra mim a mãe de novo. Traz pra mim a mãe. Separa pra mim a imagem da mãe. O desespero dessa mulher. Cara de trabalhadora. A mãe tá lá com cara de trabalhadora. Apontando. Olha aí. Enche pra mim. Coloca pra mim. Aumenta o som. Coloca pra mim. Sim, eu já senti a mamãe. Ele vai te tirar daí. Meu Deus. Que situação. O que a mãe não passa vendo o filho sendo preso? Sabe o que é pior? Segundo informações aqui da Meixa Piemma que tá trazendo pra mim aqui, são suspeitos também de cometer homicídio. Tem um homicídio. E olha o desenho. Olha a tatuagem que o indivíduo faz na mão. Olha a tatuagem que o indivíduo faz na costa da mão. Mostra pra mim a tatuagem. Uma folha de maconha. Olha a tatuagem que o indivíduo faz na costa da mão. É por isso que tinha mãe antigamente, claro que eu não tô aqui fazendo nenhum comercial pra ninguém bater em ninguém, que virava a mão usada assim, ó. Se aí se virasse a mão usada assim, ó, na costa da mão da mãe, nunca desenhava uma maconha na costa da mão dele. Se tivesse levado a mão usada na costa da mãe, na boca assim, já grande, tá? Não é criança não. Grande, que é pra poder sentir o peso. Porque quando a mãe bate, não dói fisicamente não. A dor é emocional. A dor é psicológica. Porque meu irmão tem 38 anos, minha mãe tem 1,60m. Quando minha mãe rela a mão no meu irmão, meu irmão chora. Chorou de dor? Não. Chorou do psicológico. Minha irmã assim ainda não conserta. Minha irmã assim ainda tá no erro. Ainda não conserta. E a gente tá vendo aí as pessoas sendo presas. A mãe chorando, desesperada. Sabe o que vai acontecer? Mãe vai pra fila. Mãe vai pra fila da penitenciária. E não tem mãe boa. Não adianta a mãe tá aí do outro lado dizendo Se fosse meu filho eu não ia. Ia. Ia sim, ia. Ia porque sabe que na cadeia tem rebelião. Ia porque sabe que o filho tá lá sem você saber o que ele tá comendo. Ia sim pra fila. Ia pra fila pra visitar. Ia pra fila pra visitar o filho na penitenciária. Aí eu pergunto de você que tá aí do outro lado. Que país é esse? Né? Que país é esse? Nunca uma música na década de 80. Acho que é a década de 80 essa música, né? É tá tão atual. Que país é esse? Aí o pessoal que tá de plantão músico aí, por favor me corrija. A gente tá vendo a juventude se acabando. Não tem geração de emprego e renda. Não tem. O poder executivo em vez de o que fazer? Criar todo um grupo social pra atender a juventude nas escolas e evitar o consumo de drogas. Evitar que as drogas cheguem aos estudantes. Compre um livro. Que era esse o livro, né? Droga disfarçada de estudante. Um livro. Qual é o estudante que tá perdido que vai parar pra ler livro? Se tivesse o hábito de ler, não tava perdido. Vai parar pra ler livro. Tinha que pegar esse dinheiro e criar uma comissão com o psicólogo, com o professor, com a polícia pra poder identificar quem são os possíveis autores de crimes na frente das escolas. Muito obrigada, viu Ricardo? Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Diga pra mim. Olha aí, ó. Tá aí a música. Nunca foi tão atual. Agora a gente espera os jovens presos. Não responsabilizem só pai e mãe. O pai e a mãe tá ali na batalha, tentando ganhar pelo menos o salário mínimo pra poder dar comida pra eles. A culpa não é só do pai e da mãe, não. A culpa é da sociedade inteira. Aí você, que teve todas as oportunidades, diz, eu passei necessidade e não me perdi. Sorte a sua. Que teve força. Porque além da gente ter que brigar pra ser um bom profissional, pra poder atualizar os conhecimentos e não perder mercado de trabalho, a gente ainda tem que ter inteligência emocional, tem que ter força pra não deprimir, tem que ter coragem pra trabalhar todos os dias. Vai fazer tudo isso numa pessoa que tá numa casa com gente bêbada, que tá numa casa com pai e mãe usando droga. Vai fazer isso com uma pessoa, fazer um cara forte, psicologicamente, emocionalmente, que tenha coragem pra trabalhar e estudar todo dia. Ah, faça-me o favor. Tem que acordar, meu povo. Ano eleitoral. Vai esperar esse mundo virar o quê? A Síria. Vai esperar o Brasil virar o quê, meu gente? Ano eleitoral. Bora levantar aí, dar cadeira no domingo e sair pra votar. Já deu. Tá cansativo a gente ver as pessoas jogando a responsabilidade dos outros. Enquanto não tem coragem nem de levantar pra ir votar no domingo. Tem que votar. Acabar com isso. Olha como é que tá a nossa sociedade. Olha como é que tá esse mundo. E principalmente, se informem. Saibam em quem vocês estão votando. Saibam em quem. Lembrem-se de quem vocês votaram pra prefeito, pra vereador. Lembrem-se de quem vocês votaram pra deputado estadual, deputado federal, pra presidente. Se informem. Não fechem os olhos. A responsabilidade do nosso poder executivo e legislativo é nossa. Disseram não que é concurso público. Mas executivo e legislativo, a responsabilidade é nossa. Não jogue a sua responsabilidade, porque eu não jogo a minha. Nas mãos de ninguém. Vá votar. Eu já disse e reitero. Eu voto desde os 16 anos. Eu não era nem obrigada a votar. Eu tava lá na UNA votando. Meu pai tem 82. Pega o meu pai toda a eleição pra poder votar. E você tá sentado reclamando. Tá só reclamando. Tá só dizendo nesse mundo. Isso não tem jeito. Político nenhum presta. Tem político que presta sim. Quem, Márcia? Vá ler. Vá se informar. Não vou fazer campanha política. Eu não tô aqui pra fazer campanha política. Né? Eu não tô aqui pra fazer campanha política. Então vá ler, vá se informar, se interesse. Tá aí os portais da Câmara Federal. Tá aí os portais do Congresso Nacional. Tá aí os sites da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal. Não dá pra gente ficar só lamentando sem agir. Porque querer não é poder não. Poder é agir. 11h46. Vamos agora continuar com a nossa ronda policial. Um casal foi preso. Foi isso, diretor? Só bota o porquê-se-tepequi. Ontem à noite. Diz aqui o carro. Olha isso. Olha isso. Acidente de trânsito fazendo racha. O carro capotou várias vezes ontem à noite na rodovia Manuel Urbano em Iranduba, zona metropolitana de Manaus. O acidente tem duas versões. Uma delas seria um racha entre os motoristas. Quem vai contar os detalhes, vai trazer os detalhes pra gente? É o Valdir Adriano aqui na tela. Valdir. Massa. Esse acidente de trânsito aconteceu ontem à noite, por volta das 9 horas, aqui na rodovia Manuel Urbano, que também é mais conhecida como a M070. De acordo com relatos da Polícia Militar, os dois veículos, um Gol Preto e um outro Prata, passavam aqui pela rodovia Manuel Urbano em alta velocidade, quando perderam o controle assim que avistaram um motoqueiro tentando fazer uma ultrapassagem, passar aqui por cima do canteiro central da M070. Como aqui, durante a noite, é muito escuro, eles perceberam o motoqueiro muito em cima da hora e tentaram desviar. Desse Gol Preto colidiu na traseira desse carro prata e, em seguida, capotou diversas vezes. Logo no começo, informaram que eram do racha, mas eu estive me informando com o pessoal que passaram aqui, eles me informaram que foi um acidente normal, não tinha racha, não. As vítimas ficaram em estado grave, eram três mulheres e um homem que conduzia esse carro preto e elas foram transferidas, levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência até hospitais de Manaus. O estado de saúde delas não foram divulgados e nem a identidade dessas vítimas. Já do carro prata, a vítima ficou ferida e foi levada para um hospital regional aqui mesmo de Iranduba. Esse caso está sendo investigado pela 31ª Delegacia Interativa de Polícia daqui mesmo do município, que até agora está apurando as causas desse acidente. Mas, segundo informações de testemunhas, aqui nesse trecho da Mano Urbano é comum haver racha entre motoristas, tanto de pilotos de motocicletas quanto motoristas em carros, em veículos de passeio. Valdir Adriano, para o programa Agora. A gente reacende aquela questão das câmeras de segurança, né? Câmeras de segurança, porque segundo informações aqui da produção, racha está acontecendo o tempo todo. Os comerciantes estão reclamando que lá na Mano Urbano o que não dá folga é racha. Então a gente vai, a gente precisa reacender aqui essa preocupação das câmeras de vigilância, de monitoramento, CIOPs, atenção, segurança, retareia de segurança, para poder fiscalizar isso. Porque senão, daqui a pouco dá morte, viu? Ainda bem que foi lesão, está todo mundo bem. Mas daqui a pouco dá morte. 11 horas e 49 minutos. Vamos para o intervalo com essas imagens. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Que país é esse? Que país é esse?